Eu uso da tribuna hoje para prestar solidariedade à nossa colega, hoje prefeita Margarida Salomão, aqui em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A Margarida todos conhecemos, uma excelente deputada federal, professora universitária, ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e que tem, com certeza, uma bela trajetória em defesa dos trabalhadores, da vida e das pessoas. Agora, como prefeita, está tomando medidas que todos os prefeitos responsáveis estão tomando pelo Brasil afora, que é defender a vida, fazer a obrigação de determinar o isolamento social, exigir e comprar vacinas. Ela tem cumprido, portanto, aquilo que a ciência determina e, por isso, tem sido ameaçada de mortes por bolsonaristas. Ela fez a denúncia por receber, na rede social, ameaça de morte. E ontem, na porta do seu prédio, algumas dezenas, poucas, de bolsonaristas foram lá fazer ameaças, assim como já tem ameaçado vereadoras e outros que lutam pela vida em Juiz de Fora. Eu quero aqui prestar a minha solidariedade, mas, ao mesmo tempo, colocar o dedo na ferida. Jair Bolsonaro, domingo, insuflou para que estas pessoas fossem até os municípios e estados fazer com que ameaças surgissem àqueles que defendem o que a ciência determina. Não foi apenas a Margarida, mas vários prefeitos e prefeitas estão sendo ameaçadas por estas pessoas que Bolsonaro insufla, que determina que hajam, não da forma democrática, mas contra as instituições e contra prefeitos, inclusive eleitos. A Margarida teve hoje o manifesto dos médicos da cidade, das associações ligadas à saúde, em defesa dela, porque não há onde colocar mais pessoas, porque os hospitais estão cheios. Minas Gerais inteira está com a onda roxa determinada pelo governador do Estado, e, portanto, os prefeitos têm que cumprir também essa determinação. Hoje, o ministro Marco Aurélio também desautorizou o genocida do presidente da República a retirar esse direito de governadores e de prefeitos. Mas a prefeita Margarida, sendo mulher, há ainda mais este absurdo contra ela, fazendo com que ameaças surjam, mas a Margarida não está só. E, por isso, eu quis vir aqui na Câmara Federal para pedir a todos os deputados e deputadas solidariedade à nossa prefeita contra os genocidas que não querem respeitar a vida. Muito obrigado, presidente. Peço divulgação nos meios de comunicação da Casa do Pronunciamento do deputado Rogério Corrêa. Convido para fazer uso da palavra a deputada Rejane Dias. Sr. Presidente e demais deputados e deputadas.